E aí pessoal, beleza? Aqui quem me fala é o Criarmi de Sergio Menos a mais um vídeo E hoje eu vou estar ensinando você a como você vai criar a sua skin totalmente de graça no Minecraft Bedrock Beleza? Então, vamos lá Bom, primeiro você vem aqui na Play Store, eu já tava com ela aberta aqui Eu já tava com ela aberta Aí você vai pesquisar assim, Skin Seed Esse daqui, ó Tem essa foto Aí você instala, o meu já tá instalado E aí você vem aqui Aí vai abrir Aí vai pedir algumas... Aí vai pedir isso aqui Aí aqui Aí vai pedir umas coisas aqui que você aceita Aqui primeiro, aqui é a parte da comunidade Que é a parte onde você pode pegar skins De... Skins que já existem Por exemplo, essa daqui do Monte do FNAF Aqui você pode pesquisar as skins Tem várias skins aqui, você pode até... Você pode pesquisar as da comunidade E você também pode colocar por... Tipo, eu quero uma skin do Homem-Aranha Você pesquisar... Você coloca aqui Spider-Man E vai aparecer aqui Aqui no caso era pra aparecer mais Mas vai aparecer essa daqui e essa daqui por enquanto Beleza Aqui você pode criar a sua conta E aqui também tem algumas coisas e opções Mas agora vamos pro... Mas agora vamos pro foco do vídeo Que é criar a sua skin Primeiro você aperta aqui em Create Skin E você aperta aqui Template... Template Skins Aí você coloca... Aqui ó... Em Skin... Em Classic Skin E aí você... E aí vai aparecer aqui essa skin Aí... Você aperta aqui em Edit E vai aparecer algumas coisas e você só vai pra frente Aí aqui você... Aí aqui você pode criar a sua skin Aqui... Você vai... Aqui você vai... Tipo, uma paleta de cores Não, não é tipo uma paleta de cores Aqui que é a paleta, ó Aqui você... Aqui você consegue pegar as cores Você pode deixar clara ou escura Aqui... Aqui é uma paleta Aqui você pode deixar, tipo... Assim... Você pode fazer isso aqui Aqui... Não sei explicar... Aqui... Aqui uma... Não sei o que que seria isso aqui Acho que é... As... As... Como que eu posso dizer As cores que estão na skin Nessa skin aqui Aqui... Aqui é a borracha Aqui é o dropper Que é tipo... Você consegue pegar A exata... A cor... Tipo, por exemplo Eu quero... Essa cor aqui Eu quero... Essa cor aqui Essa... Essa cor da blusa Eu aperto aqui... Dropper E clico aqui Aí se você apertar nesse mais Aí entra na sua... Na sua color toolbar Que é tipo isso aqui Aí já vem com umas cores automáticas Aqui você consegue deixar mais escuro Mais claro Essa daqui... Essa parte aqui... Tipo... Você passa em cima... Vai ficando mais claro Mais escuro... Quando você passa Aqui você pode voltar Se você quiser mudar ou ter alguma coisa Você pode... Pode colocar de volta Aqui... Eu não tenho... Eu não sei... Aqui ó... Acho que é pra tirar fotos Essa parte aqui Aí você vai lá... Cria sua skin... Pronto Aí aqui... Você pode fazer... Girar ela Tipo, por exemplo... Você quer... Você quer fazer atrás... Você quer desenhar atrás da skin Você aperta aqui e coloca back Aí você quer do lado... Aí você também coloca as coloca do outro e pra frente Aqui é pra você tipo... Pintar... Ficar melhor... Tipo... Por exemplo... Eu quero pintar... Essa parte aqui do cabelo Eu coloco aqui... Eu coloco aqui... E vai aparecer aqui em cima... Aí eu pinto... Aí eu... A mesma coisa pra todas essas partes... Olha... Eu mudo aqui... Eu giro... Beleza? Aí agora... Agora eu vou ensinar vocês... A como vocês vão fazer pra baixar a skin... Eu vou sair aqui... Mas isso aqui também... Isso aqui é a mesma coisa... Ó... Primeiro vocês vão aqui... Aqui ó... Vamos na minha skin aqui de raposa... Aqui... Vai aparecer assim... Esporte... Aí você vai colocar... Peraí... Aqui ó... Você vai aparecer... Esporte... Aí você vai colocar... Tô Minecraft... For Pocket Edition... Que no caso é o Bad Rock... Aí você aperta... Aí isso aqui... Isso aqui não precisa ver não... Aí agora você vai vir aqui no Minecraft... Aí você vai entrar... Aí você vai entrar... Aí vai entrar aqui... Aí você espera um pouco... Aí você... Espera aqui entrar... Que é assim mesmo... Aí tá demorando um pouco... Aí... Aí tá... Aí apareceu aqui ó... Aí você... Aí vocês esperam carregar... Tá carregando... Tá carregando... Quase terminando... Aqui pronto... Aí vocês aí... Aí vocês... Aí vocês... Aí vocêina lá... Aí vocês... Aí vocês... Aí vocês... Aperta lá em resilience... É... Cês... Aí aí... Aí vocês... Aí... apertou em vestiário, vocês vão apertar aqui, ó, aqui, e aí vocês vão vir aqui em adquirido, aí vocês vão colocar em capas adquiridas, e vocês apertam em escolher nova capa, aí vocês colocam aqui na galeria, e aí vocês colocam mais quem que vocês querem, no caso é essa, da raposa, que no caso já tá. Aí vocês esperam carregar aqui de volta, que eu vou entrar no Minecraft de novo, e aqui vocês podem colocar, tipo, vocês podem colocar o braço do jeito que vocês querem, tipo, vocês querem um braço mais fino, aí aqui, o braço mais fino, esse daqui é o braço mais grosso, só que não tá aparecendo, não sei porquê, aí é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo pra ajudar, foi isso, tchau.